Vamos pro assunto que virou pauta aí esses dias, né, que é a situação envolvendo uma possível candidatura do Luciano Huck à presidência da República, tendo Flávio Dindo, governador do Maranhão, como vice-presidente, uma chapa com ele, saindo possivelmente pelo Cidadania. Essa informação foi passada pelo jornalista Ricardo Noblar, muita gente diz que ele tá avacalhando, que essa informação não é verdadeira, que não bate. O que eu pude checar aqui é que outros portais também já tinham ouvido falar nisso, inclusive, segundo alguns portais aqui, pouco tempo atrás o Luciano Huck se reuniu com o Flávio Dindo pra poder conversar sobre política, não deixou claro se ele seria ou não presidente, ou candidato a presidente, melhor dizendo, em 2022, mas tentou colher ali alguma coisa sobre o Flávio Dindo possivelmente ser candidato em 2022, se ele aceitaria ser vice ou não. Eu chequei com a fonte essa situação envolvendo também o Ricardo Noblar, de onde ele teria tirado isso, e a fonte, vocês vão descobrir quem é mais à frente do vídeo, a informação que a fonte me passou é que a informação é quente, que ele ouviu falar isso sim, e passaram pra ele. Óbvio que não é nada certo, não tá fechado isso, já que 2022 tá um pouco mais à frente, na próxima corrida eleitoral. Só que pra mim já fica aqui duas coisas. Primeiro, uma observação pro Flávio Dindo, que se ele aceitar sair candidato com o Luciano Huck, é um suicídio político pra ele, né, ele morre politicamente, na minha opinião, a esquerda não vai apoiar ele se juntando com o Luciano Huck, porém, é uma jogada estratégica inteligente do Luciano Huck. Primeiro que, o Flávio Dindo é um nome forte na esquerda, um nome novo que surgiu, tá ganhando força, e segundo que, ele tenta com isso se distanciar do Bolsonaro, que tá extremamente queimado, e do João Dória, e também do Rodrigo Maia. E mudando, inclusive, totalmente as nossas expectativas aqui pra 2022, já que a gente imaginava uma chapa, provavelmente o Luciano e Maia. E é sobre isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo agora pra vocês. Lembrando a você que se gostar desse vídeo, lá no final eu queria pedir que você deixasse like ou dislike, porque isso vai ajudar a posicionar esse conteúdo aqui na plataforma, pra que mais pessoas possam ver esse conteúdo aqui. E se você quer apoiar meu trabalho de alguma maneira também, na descrição desse vídeo tem um link do nosso Apoia-se, as contas bancárias que vocês podem promover doação, e nesse link aqui, ó, lojadoestrenador.com, vocês podem adquirir as camisas do canal, como essa aqui do Ciaveste Não, por apenas R$ 39,90, e ainda pode parcelar no cartão de crédito, ou fazer o pagamento no boleto bancário, certo? Recado passado, vamos pro vídeo. Pois bem, meu povo, essa semana o jornalista Ricardo Noblá, que é colunista da Veja, jogou uma bomba aí nas possibilidades pra 2022, pra candidatura à vice-presidência do Brasil. Muita gente tem uma chapa que sonha na esquerda aí, né, pra muita gente, é uma chapa envolvendo o Flávio Dino e o Haddad, ou o Flávio Dino e o Ciro Gomes, nas duas chapas aí, possivelmente o Flávio Dino sendo candidato à vice, tanto do Ciro Gomes quanto do Haddad, outros discordam, querem que o Flávio Dino saia sozinho, né, como candidato à presidência da República pelo PCdoB, e traga alguém aí pra vice, quem sabe o Boulos ou outra pessoa, mas ninguém tinha cogitado a possibilidade de ele se unir com o Luciano Huck. E pela experiência que eu tenho com política, eu posso dizer pra vocês que sim, a política na maioria das vezes é podre, mas que os diálogos entre indivíduos é normal. O Luciano Huck ainda não abriu a boca pra confirmar que ele será candidato em 2022, apesar de Angélica e de ele mesmo deixar transparecer isso o tempo todo, e pessoas no círculo dele, né, próximas a ele deixando transparecer a ideia de ele ser candidato à presidência da República em 2022, mas se ele teve algum diálogo com o Flávio Dino, é normal. Até porque a gente sabe que os políticos conversam entre si. Agora, se o Flávio Dino cogitou a possibilidade de ser candidato em uma chapa junto com o Luciano Huck, isso é um suicídio eleitoral. Na verdade, um suicídio político. Porque o Flávio Dino tem tudo pra ser um grande nome da esquerda, né, se lançar como senador, caso ele não queira continuar no cargo de governador, ou até mesmo lançar seu nome pra candidato à presidência da República, ou vice-presidente da República, mas não uma chapa com o Luciano Huck. Até porque o Luciano Huck apoiou o Aécio, apoiou o Bolsonaro, apoiou o Dória, e agora tá tentando se desapregoar desse povo pra poder criar, possivelmente, uma frente alternativa de uma direita ou de um centro moderado. É isso que ele quer fazer. Eu já levantei aqui a possibilidade de se formar uma chapa com o Luciano Huck e o Rodrigo Maia, mas parece que o Luciano Huck tá sendo orientado por alguém que entende, sim, sobre o jogo político, e sabe que nesse momento seria bom ele tentar unir-se alguém da esquerda pra tentar criar uma ideia de um partido ou de uma candidatura moderada, né, ali onde vai estar unindo bases da esquerda com bases da direita. Segundo informações que foram passadas aqui por Ricardo Noblar, houve sim essas reuniões aí com o Flávio Dino, inclusive mais de uma vez, e o Luciano Huck teria cogitado a possibilidade de ele ser candidato ou não em uma chapa junto com o Luciano Huck. Segundo informações passadas também pelo Ricardo Noblar, essa reunião aí, esses bate-papos entre o Flávio Dino e o Luciano Huck teria sido organizados, possivelmente, com a participação também do Fernando Henrique Cardoso, um ícone aí do PSDB, mas eu, sinceramente, não vejo uma chapa com o Flávio Dino e com o Luciano Huck. Primeiro que o Luciano Huck não vai conseguir votos da direita com o Flávio Dino, um governador abertamente comunista e de esquerda, e nem o Flávio Dino vai conseguir agregar votos numa chapa com o Luciano Huck, já que o Luciano Huck apoiou a S2014, apoiou o golpe contra Dilma, votou em Bolsonaro, até disse por que votaria em Bolsonaro, apoiou Dória e agora está tentando tirar o cavalinho dele da chuva. E eu entrei em contato com o Guganoblar, amigo que eu conheci aqui na internet, graças ao nosso trabalho aqui na internet para combater a desinformação e o governo Bolsonaro e sua desordem, perguntando a ele se essa informação era quente, que o pai dele tinha conseguido. Ele falou que sim, que era quente. O meu pai ficou sabendo disso através de uma fonte que disse que o Luciano Huck, que se interessou pelo Dino e partiu do Luciano Huck, o interesse de dialogar. O Dino aceitou ouvir, e óbvio, ele tem de entender ouvir também, para se preparar para 2022, para saber o que é que pode vir, o que é que o Luciano Huck espera. Eu não acredito que o Flávio Dino deva se juntar com o Luciano Huck, mas pela informação passada pelo Ricardo Noblar, e eu conversei com o Guganoblar, filho do jornalista Ricardo Noblar, e ele me confirmou que a informação é quente. Se vai acontecer ou não essa chapa em 2022, aí eu vou ser bem honesto para vocês, eu não acredito. Porque seria uma derrota para os dois, tanto para o Flávio Dino, que seria um suicídio político, quanto para o Luciano Huck, que não vai conseguir convencer o povo de que ele seria um líder moderado, tá? No mais, eu queria pedir a sua opinião aqui embaixo, sobre o motivo pelo qual você acha que o Luciano Huck procurou o Flávio Dino, e queria pedir a você que se gostou desse vídeo, como eu sempre digo aqui, já sabe o que faz. Comenta, curte, compartilha, se inscreva no nosso canal, e lembre-se, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro. Fica assistindo os vídeos aí, porque eu já fui! Fica assistindo os vídeos!